Gente, continuação aqui de como tá ficando e vai ficar a pista, as coisas continuam aqui, mas o Léo já veio aqui terminar de preencher as madeias aqui, e vai ficar bonito. Eu tinha ficado com medo, pensando que ia ficar pouco espaço aqui, mas vai ficar um espaço legal, porque vai acabar o corrimão aqui e a outra rampa só começa lá, então vai ter um bom espaço pra flat, só aqui que me pega um pouco, porque o corrimão acaba mais ou menos aqui, e aí o espaço que tem daqui pra cá não é tanto, tanto, tanto. Mas essa rampa aqui ela é bem cavadinha, ficou bem maior, olha só a visão de como vai ser aqui, nossa, vai ficar bem melhor de andar, bem, bem, bem melhor. E hoje ainda não acaba, né, tem que fazer o corte dos skatelits, que eu acho que é a parte, uma das partes mais difíceis de fazer, porque, mano, pra cortar um skatelit é foda, e tem que ter uma habilidade muito boa, porque... Quando você vai cortando, como é tipo um plástico, ele vai meio que quebrando. E se tu fizer de um jeito errado, tu acaba perdendo a chapa, porque cada chapa dessa é 800 reais, tipo, é muito caro. Né, amor? Ah, agora eu quero ver tu ficar subindo aqui. Sobe, amor. Agora desce. Mas vai ficar legal, né? Vai. Vai ficar mais legal que antes, vai ficar mais fácil pra tu aprender também. A minha mãe vai ensinar. Hein? Vai ficar mais fácil pra tu aprender, porque... Não vai ter, tipo, aquela descida e a rampa cavada depois. Aí tu pode ir, fazer a voltinha, aí descer de boa, vim... Não, a pista não vai ser tão rápida quanto antes. Ah, aqui tu vai aprender fácil. Mas, ó... Terminando de botar todas as madeirinhas. Como fica bonitinho assim, né? Aí, ó. Os compensados chegando. É, com a cinza pra cima, né? De pé? Gente, bom dia. Outro dia já. Diazinho de sol. Ontem acabou que... Não deu pra terminar. A gente ficou muito cansado. O Léo também, a Josi. Aí depois eu tive que levar meu amor no dentista. E acabou que não deu pra terminar. E agora... A gente vai terminar e vocês vão ver como vai ficar a pista. Ele tá cortando o último compensado. Esse aqui é o último compensado. Que vem nessa fileirinha aqui, ó. E aí... Acabou. Aí, gente. Flat pronto. Agora a gente vai subir essa roupa pra lá. Agora eu quero ver. Vai ser difícil. Mas a gente vai botar esses carrinhos aqui embaixo. E vai tentar subir com ela com o carrinho. Vambora. Foi rápido demais. Mó moleza, gente. E aí, cara. E aí, cara. Acabou. Tudo mais fácil. Agora eu vou tirar o... Pós, eu vou tirar esse carrinho aqui. Ela vai ficar no meu. Calma aí, calma aí. Vai. Agora eu vou puxar um pouco pra cá. E nós vamos baixar ela. E segurar do lado, tá? Não pega na chapa. Não pega na chapa. Só pelo lado, só pelo lado. Cuidado com o dedo. Meu Deus. Vai voar lá. Não vai. Vai dar pra dar um palito. Vou cair nessa cerca aí, velho. Nem funciona. Obrigado, sim. Nem funciona. Quarta e colocadinha aqui, ó, gente. Olha como ficou bonitinho. Muito style. Tá quase. Falta só esse pedacinho aqui. E a gente já coloca o caixote e corrimão ali. Gente, então é isso. A pista ficou pronta. Tá aí, ó. Pistinha. Ficou a coisa mais linda. E no próximo vídeo vocês vão ver o test drive dela. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.